E olha, no começo do ano nós mostramos que das 67 escolas de níveis fundamental e infantil de Arasatuba, apenas 10 delas tinham aí o AVCB. O que é esse AVCB, pessoal? É um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O problema é que de lá pra cá, quase oito meses depois, pouquíssima coisa mudou. Segundo semestre começou e hoje apenas 15 das 67 escolas têm esse laudo. Repórter Michelle Bacilar acompanha isso desde o comecinho do ano e agora ao vivo conversa com a gente. A gente tá em uma escola, inclusive, né, Michelle, que não tem esse laudo. É isso? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Exatamente, essa escola aqui não tem o AVCB não, viu? Olha só, o risco de não ter aí esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é que a escola não tem os equipamentos necessários caso um incêndio aconteça. Esse auto de vistoria, Casa Grande, garante que extintores estão com prazo de validade em dia, que tem hidrante nas escolas, mangueira de incêndio, que tem também saídas de emergência e que os funcionários passaram por um curso de brigadista pra saber o que fazer caso um incêndio ocorra, né, saibam aí tirar as crianças rapidamente do local e também que os alarmes de incêndio instalados nas escolas estejam funcionando adequadamente. Esse auto de vistoria tem que ser atualizado a cada um, dois ou três anos no máximo, dependendo aí do tamanho do prédio. Hoje a Prefeitura de Aracatuba precisa regularizar cerca de 50 escolas, um problema antigo que foi sendo aí empurrado pela Prefeitura. Uma das escolas, esta aqui que o Fernando Pessoa está mostrando, onde nós estamos, a Leonísia de Castro, que fica na área central de Aracatuba, é uma escola grande, uma das maiores aí de Aracatuba. E aqui de fora já dá pra ver, Casa Grande, se a gente olhar bem, que não tem nem extintor por esses corredores aí. Em outras escolas, outras escolas que nós já fomos, logo na entrada a gente já vê que tem extintor, que tem aí a indicação de saída de emergência. Agora a gente vai saber, a gente vai ouvir o que o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Aracatuba falou sobre esse assunto. A parte mais complexa pra tirar o AVCB são escolas com mais de 750 metros que tem hidrante. Nós já temos nove escolas dessas aí, Chapossu e AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo Bombeiro. Nós temos um processo licitatório pra instalar, contratar, instalar, já esses projetos já foram aprovados, por isso que estão indo à licitação, mais 15 escolas. E nós temos aí, também, só nesse ano de 2017, nós fizemos 11 projetos novos que não existiam. Vai faltar, na verdade, hoje, projeto pra gente concluir, só cinco projetos. Essas adequações, o senhor acha que até quando vão ficar prontas aí nas escolas? Olha, eu acredito que o mais tardar é até o fim do ano que vem. Porque o maior impeditivo aí nisso tudo é o processo licitatório. É isso aí, Casa Grande. Como o secretário disse, muitas escolas são desse tamanho que a gente mostrou agora, são escolas que têm mais de 700 metros, então precisam aí de adequações maiores, a obra é mais complexa, então precisa de dinheiro investido. Então a prefeitura não tem uma data definida, acha que até o final do ano que vem, como o secretário disse, vai conseguir aí terminar, fazer, que é conseguir que todas as escolas tenham o alto de vistoria do corpo de bombeiros pra deixar aí os pais mais tranquilos, né, Casa Grande? Já pensou? Matricular o filho numa escola que não tem todos os equipamentos de segurança? É uma preocupação em tanto, não é mesmo? Exatamente, Michel, eu fiz uma conta rápida aqui, só pra gente ter uma proporção, se eles continuassem nesse ritmo que fizeram do começo do ano até agora, em uma média aí de cinco escolas por semestre, demoraremos aí mais de seis anos pra conseguir resolver isso. Aí contando que tem o ano de período eleitoral, que acaba sendo tudo muito mais difícil, tem a questão da burocracia que demora bastante, ou seja, quase uma década pra resolver isso, se for resolvido, o que não pode acontecer, né? A prefeitura tem que se mobilizar, tem que se movimentar pra resolver, afinal não pode colocar a vida de crianças e profissionais que todos os dias estão em escolas como essa que a Michelle tá, não pode colocar a vida delas em risco. Obrigado pela participação, Michel, bom dia pra você e bom trabalho.